Música Fala ai galerinha, beleza? Ah, mais vida aqui do Eurotruck Vamos lá, pra mais um Rodando Brasil ai Mais uma viajinha de carro Dessa vez tamo com esse Renault Clio ai Ó que bacana mano Cliozinho bonito hein Clio Europeu ai Bem top hein pessoal Olha o interior do carro como ta lindo cara Tamo na versão RS ai Esses detalhes vermelhos Vambora Bom, hoje a gente vai rodar bem hein cara Vamos explorar duas cidadezinhas ai 400km Vamos nessa Ligar os faróis Bom pessoal, o link do carro vai ter ai na descrição Quem quiser baixar Vocês comprem ele em qualquer concessionária Tá, não precisa ser na Renault não Como vocês podem ver Ele tem barulho original ai Mano o carrinho ta bonito cara Tá bem modelado E o melhor de tudo pessoal Que eu sempre reclamo nesses carros mods Esse tem hein Tem freio mano O freio ta ótimo Painelzinho digital Velocímetro Muito bonito hein velho Os detalhes vermelhos ai no interior Tá bem bonito pessoal Olha ai ta cheio de coisa o carro né mano Tamo com nosso notebook aqui no banco Nossa malinha ali pra viajar né cara Nosso celular ai Nosso celular ai Carteira O carrinho tem o multimídia ai Com GPS que é muito bom Morto você vai morrer mano Vai morrer ó Nossa a tragédia velho Botoqueiro maluco mano Olha onde ele queria ultrapassar Bom pessoal o carrinho ta top hein Comendo pra quem quiser baixar ai Quem gosta Dá pra gente explorar o mapa de boas mano Mais um reinozinho ai Bom pessoal tem vários tipos de personalização pra ele ta Tem dois tipos de faróis que vocês podem colocar Para-choques tem três eu acho se não me engano Dá pra você personalizar o carro como você quer Que é bem bacana Que é bem bacana Interior tem esse com detalhes vermelhos Que é o RS né De corrida e tem com detalhes tudo preto tá Vai ai por gosto Botei esse vermelhão Botei esse vermelhão que ta bem legal Buzininha E além disso pessoal Desses Oh caramba Bom o freio ta bom mas Óbvio que ele não para assim de ver né Bom Bom Além desses acessórios Que o próprio carro tem Ele também é compatível com os acessórios Com a DLC de acessórios do jogo Ou seja ó Esse celular aqui É do carro mais Esse notebook A mochila ali em baixo A minha carteira ai em cima do painel que vocês estão vendo Essa muçulazinha no painel também Isso tudo é do jogo Da DLC de acessórios do jogo Que o modzinho é compatível Ou seja ficou legal né mano O carro ta cheio de tranqueiro ó Carteira ali em cima Nossa malinha de viagem O notebook bem bacana Vocês podem ta botando outros tipos de acessórios ai Bem legal Igual vamos curtir nossa viagemzinha ai Informações dadas Passa logo esse bitrem aqui velho O carro ta muito bonito mesmo velho Deve bater os 200 fácil Tamo com o motor 2.0 Não lembro quantos cavalo tem agora em Sei que o carro ta bem forte Pera ai Deixa eu baixar essa visão aqui que ta Ok Melhorou velho Com o banco lá em cima a gente não tem visão de nada velho Não adianta muita coisa não Boa a fusquinha Boa a fusquinha Tanque cheio Divisa de estados Minas Gerais Aproveitando também pessoal Dá uma olhada na playlist ta Vou ta deixando ai no No linkzinho no vídeo Cliquem lá e confira os outros episódios ai Várias viagens Várias viagens bacanas com vários carros legais Opa Ó de saber distrair o freio falhou Foi mal pessoal Vamos prestar atenção ai Fazer uma viagemzinha Fazer uma viagemzinha bacana Várias viagens 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 muito bonitinho oh oh, quase tem uma fila de bitré na frente ah, pessoal, ah, tem um trator ali na frente tem uma opção de acessórios aqui umas paradinhas penduradas aqui no retrovisor mas dessa vez eu não botei não não ia ficar legal não, veja tinha uns dados, umas caveiras penduradas aí Medina, Minas Gerais pô, veja, achei melhor se eu tivesse cortado por dentro agora já era tá atrasando a nossa viagem, né, cara deixa a gente voltar pra estrada mesmo sair desse trecho urbano essas estradas de Minas são meio perigosas falou, busurro menos um oh, louco, mano na curva é complicado, velho, velho é aquele trator ali que tá tá segurando tudo que tá pegando o estrada mesmo então é o que a gente vai dar jusque que fica é, vamos lá tudo tá que está vamos lá nós, vamos lá teremos estes estes é estes estes Ae mano, falou bitrem, graças a Deus mano, ufa, agora se vai andar pessoal, bora. Ae a gente tá passando por muitas cidades cara, na cidade dá um pouquinho de lag mesmo, Itaubi. Ó temos um hotel, não vamos precisar não. Teve que desviar aqui para não bater né. Vamos lá pessoal, saindo aqui de Itaubi vamos ter mais uns 200km, tá de boas. Na verdade os freios não tá tão ruim não cara. Eu tava batendo simplesmente, porque você tem que apertar bem mesmo os freios cara. Você tem que apertar forte o botão né mano, para ele parar de vez ó. Viu que diminuiu drasticamente a velocidade? Não basta simplesmente você apertar o botão né, você tem que fazer força mesmo. Enfim vamos embora. Pega a estrada. Pega a estrada velho. Pega a estrada velho. É. A estrada é perigosa pessoal. Nossa velho. Chei de, cheio dos matos mano. Vou botar uns duzentos aqui Jequitinhonha Olha um santanão aí Alô, mano Pelo menos a estrada tá boa, né, cara? O asfalto Eu já tava a cento e setenta mais ou menos Nossa, que susto, mano Pensei que eu ia bater nos caras da moto ali Bem na curva, velho Terminar o resto da viaja à noite aí Pelo menos a estrada tá boa, tá tranquila Ops Dessa vez não deu pra parar não, mano Eu tava de olho no GPS que eu fiquei confuso aqui É um dos retornos que tem aqui, beleza Bom Vamos parar aqui no posto Também de gasolina, né Tá, vamos nessa Eu pensei que tem um local pra dormir aqui no posto, mas não Falta cento e vinte quilômetros, vamos logo então Não tá totalmente escuro ainda não Que legal Que legal Cidadezinha de Almenara Ah, já chegamos Ah, já chegamos O GPS que me deu uma trollada ali Tá marcando cento e dezesseis quilômetros Enfim, pessoal Chegamos ao nosso destino aqui Rodamos bem até hoje, hein Oba Freia, mano Freia Conhecemos aí duas cidades Itaiubi E terminamos aqui Almenara, né mano Sei lá, já esqueci o nome da cidade, velho É, Almenara mesmo Dando um rolezinho aqui Vamos finalizar lá no posto mesmo Cidadezinha bacana, mano, mas não tem muita coisa aqui não Não tem concessionária Tem algumas empresas aqui, mas nada demais não Ah, tem uma rodoviária aí, ó Gostei dessa ponte, cara Bom, pessoal, é isso aí Vou finalizando o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido a viagem aí E o carro também, né velho Renault Cliozinho aí Bonitão, cara Só relembrando O mod vai tá aí na descrição, tá Pra quem quiser baixar Se eu não colocar aí Porque eu perdi o link, tá É só vocês colocar o nome do carro no Google O que vocês acham, hein Beleza? Falou, pessoal Tchau 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 Tchau